A mãe de eu sempre disse pra Módia vir aqui pra conhecer você. Eu? É. E agora que eu conheci você, Mirna, eu achei você tão formosa. Ô, Mirna, você nunca teve noivo nessa vida, não? Não. Nunca. Porque os moços só querem casar com as mulheres pra ter uma escrava. Pra cozinhar, assar, lavar a cirola. Não, mãe. Oi, Mirna, eu não sou assim, não. O pai de eu é rico. E eu também sou rico, né? Lá na fazenda nós temos até empregada. A moça quer casar com eu, a deter uma vida de rainha. Eu achei você formosa por demais, Mirna. Oi. Não tome as liberdades com eu. Sou moça de família. Mas, Mirna... Mirna, perdoa eu, eu sei. Ô, Mirna... Será que você aceita uma prenda minha? Eu queria afirmar um compromisso com você. Eu quero noivar. Você quer? Não. Noivar, não. Eu não quero. Ora. Então você não gostou de eu, Mirna? Pelo contrário... Eu sempre sonhei... Um príncipe... Um cavalo branco... Fui cantor... Vou ser um cavalo branco... É que noivar eu não quero. Agora, se você quer casar, eu vou ser. Casar? Ah, Mirna, mas como é que nós vamos casar? Eu nem conheço o seu direito. Ah, mãe. Nós se conhecemos depois de casar. É. Se você quer casar, é agora. Tiraram da cama. Que pressa é essa de casar? Seu padre... Tá pronto pra casar nós? Eu acho que você não devia casar, não, menina. Você mal conhece o noivo. Ô, seu padre... Ou o senhor casa nós, ou eu jogo o senhor no chiqueiro. Tá bem? Eu caso? Eu caso? Vem cá, Mirna. É, Mirna. Ui, são pérolas. São de vosso pai, de vossa mãe. As alianças. O noivo pode se ajoelhar. Boa trabalho. 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 Mirna. Eu vou secar, Mirna. De tanta serdade. É que eu sei sejam muito felizes, filha, muito feliz. Eu não tô morrendo, tá só casando, mamãe. Eu tô levando a Doralice, mas a família toda dela. Entendo. Encontrei você pra encontrar em mim o amor. Você seja muito feliz. Eu venho, 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 venho. Você tá feliz, mina? Eu sempre sonhei com um príncipe no cavalo branco. Eu venho, 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 venho. Você tá feliz. Você tá feliz. Eu venho, venho, venho.